Não vai por mal, nem sei por quê Voltar atrás, não sou capaz Pra onde ir? Pra quem sorrir? O que me diz de ser feliz? Então não vai, não me distrai Não vai mais ter uma outra vez Não vou chorar, não vem dançar Me leve pra qualquer lugar Apague a luz Vamos dançar E esquecer E quando for do olhar Será tão triste quanto o seu olhar Será tão forte quanto o seu olhar Não há ninguém como você Se só você me faz sorrir Já não consigo nem lembrar Do mundo antes de encontrar Do mundo antes de encontrar Não há ninguém do mundo por ser E só você me faz sorrir Já não consigo nem lembrar Do mundo antes de você Antes do sol, da chuva, antes de você